Minuto de Misericórdia. Quinta-feira, no sétimo dia da novena da Misericórdia. No Evangelho do segundo domingo da Páscoa, no Domingo da Misericórdia, Festa da Misericórdia, são narradas duas aparições de Jesus aos apóstolos. Na primeira aparição, foi quando Jesus concedeu aos discípulos a graça de perdoar pecados. Os apóstolos, que até aquele momento eram alvos da misericórdia de Deus, se tornaram instrumentos da misericórdia na vida dos outros. Peçamos essa graça de nos tornarmos, eu e você, de nos tornarmos nós também instrumentos da misericórdia. E receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E contemplando a imagem do misericordioso, declare comigo, você e sua família, com os braços estendidos, vamos declarar todos, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.